O que é que o mundo está de maluco, um cara fantabuloso Logo depois da vida, os trinta-sexta neco para No posto do Flamengo, aí que os boys ficam de cara Sem terra, é vagabundo, falsa, que o povo agradece É tudo nosso, vagabundo, os opalos, chevetes, caralho Tipo de dinheiro pra tirar uma roda, que fico do meu nome É de planalte, na cidade, é tudo em casa, né? Eu vou me levantar, gesto, de caro, de resete É o que faça, tem o que é que está na roda E quem acha na guerra é uma ameaça, então é que tem a borracha É um horizonte, nele, brinde, papagaba Dez horas da quieta, desculpia Eu sou custodial, morto, gira e quem comanda Bandido de patente, vagabunda, paisana É um comboio, moriçoca, suspira, assusta Em cima logo quando vira quina Quem for mais fraco, corre, é instinto natural Aonde tem abelha, com minha comissal A sua arma de firmeza, amanhã não está com a rapa Parada, sempre falha, queira ferro, danada Vai, abre o porta-malas Vai, deixa o seu trôner, deixa os moleques viver É assim que tem que ser Cada um com sua resposta, seu pé de sua lombra De cima, com a luz do pé de fato de quadrilha Nas guarigas, danada, tudo em casa Que é favela, nossa cara É tipo um amor de opala Só para quando o gás acaba De cima das maneiras, fortalece o cenário Primário, que funciona em mim